Tudo bem, galerinha? Beleza? Hoje eu trouxe esse daqui, esse brinquedo novo, que é esse brinquedo, que é esse, que é esse, que é lá, trouxe daqui. Olha, ele mexe o rabo e também mexe a cabeça. Ele é a mãe desse daqui. Galerinha, olha o tamanho da mãe com o filhote. É muito maior. Olha, ele tá muito difícil. Como eu mostrei em outro vídeo, esse ticelar todos aqui anda sozinho com dois irmãos. Ah não, que o resto vai atacar o filhote. Um, 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 um Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto